Olá gente, nós estamos aqui na Câmara Municipal, hoje é dia do detetive, para quem não sabe, é dia do detetive. Agora, gente, vamos valorizar essa data, valorizar nossos representantes deste trabalho maravilhoso, além de um trabalho sigiloso, arriscado, veja bem o bem que esses detetives fazem, não só para as famílias, não só para as famílias. Quando pensa em detetive, fica todo mundo com medo, fica todo mundo receosos, não é isso, gente? Vocês estão vendo como vai indo o nosso mundo de hoje? Então, para que serve um detetive? O detetive não serve só para a empresa, família também. Você cuida do seu filho bem? Imagine quantas coisas são descobertas através do detetive, por um pai esperto, que quer saber o que o filho anda fazendo. O pai é último a saber o que o filho está fazendo. E através deste trabalho valioso, maravilhoso, empresas, quantas coisas, quantas descobertas, a gente vai descobrindo, não só na família, nas empresas, não veja bem na política, quantas coisas nós descobrimos, vamos desenrolando através deste trabalho maravilhoso da justiça. Então, vamos parabenizar todos os detetives. Hoje é dia do detetive. Eu quero agradecer o Marcos Zunello, que me convidou para este evento maravilhoso aqui, em homenagem ao detetive. A todos os detetives do Brasil, os meus parabéns. A TV Tudo agradece o convite de vocês. Muito obrigada. A presença da presidência aqui, o Alain Montoro, Alain Montoro, Ricardo Alice, Mestre Calunga, Kelly Spine, Valdiria Oliveira, a Laura da Seccional Ciesp Lapa, João Oeste, Onques Hambúrguis, também gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, desejar que o pessoal já pode sentar aí à vontade, ficar à vontade, nós estamos dando início a este super evento maravilhoso da Câmara Municipal aqui de São Paulo, que é a Câmara Brasileira de Turismo em Defesa do Progresso e da Cidade de São Paulo, que tem fins sociais e educacionais, representando aqui a Cidade de São Paulo. Com certeza, turismo classista e esse dia oficial dos detetives da Câmara Municipal de São Paulo. Dando início a essa sonoridade aqui maravilhosa da entrega, da impreviação, eu gostaria também de chamar e convidar aqui, desejar, para a gente fazer a abertura oficial, o Lucas Aguilar, que vai trazer com a gente o Hino Nacional Brasileiro. Eu gostaria que todos ficassem de pé para a gente, representando aí o Hino Nacional. E o sol da liberdade em raios fúrgitos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o peor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada e doa, trada, salva e salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, És vela, és forte, impávido, colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Do que a terra mais garrida, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida no teu seio mais amores, Ó pátria amada e doa, trada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, O lábaro que ostentas estrelado, E de o verde louro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas cegues da justiça, clafa forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora a própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Para representar e receber, né, Esse diploma maravilhoso aqui, Essa representação maravilhosa, Da Câmara Brasileira de Turismo e Defesa do Progresso da cidade de São Paulo, Gostaria de convidar aqui, Com essa sonilidade oficial dos detetives, né, Representando aqui, e ela que está presente, A Laura, receba com a salva de palmas aí, Gostaria também de chamar Valdíria Oliveira, Valdíria Oliveira, Para receber também essa linda homenagem, A nossa próxima convidada especial para receber, Para minha ação aqui, é a Kelly Spinelli, Próximo aqui, homenageado dessa noite, Já se faz presente, o vereador Mestre Calunga, Vereador Mestre Calunga, Temos a honra também de convidar para receber, Aqui, essa homenagem linda aqui, O detetive Ricardo Alice, Alain Montoro, Hong Hamburgueria, O nosso próximo homenageado dessa linda noite aqui, Chamando a personalidade jurídica, né, O Walmart, representando, Vamos receber, Representante da personalidade jurídica, O Walmart, uma grande empresa da cidade de São Paulo, No Brasil, aí, e internacional, Agora aqui, Marcos Rodrigo, da Rádio Paulista FM, E aqui, Que recebe-se com muito carinho, Ok? Agora, vamos chamar os detetives, né, Os detetives que se encontram presentes, Levantam a mão aí, A gente vai chamar de 5 e 5, né, Pode vir 5 aqui, já na frente, para receber, É, atenção, Esse ano mudamos aí, A sequência do evento, Porque, ano passado, Teve muitos nomes no certificado, E ficou faltando muita gente, Então, começando aqui, não tem nome certificado, Então, aí, vamos chamar 5 e 5, E vocês recebem aí, Tirem as fotos, Ok? E aproveitando aqui, Agradecendo a presença, É, do Fábio Hu, Não é isso? É, Representando a Câmara de Comércio da China, Né, aqui no Brasil, Muito obrigado pela sua presença aqui, Gostaria de chamar aqui, O presidente, E os diretores, Dos sindicatos, Dos detetives, Aqui do Estado de São Paulo, Para se fazer presente aqui, Para receber também, Essa linda homenagem, Recebendo então, Presidente, Dos diretores, Aí do sindicato, Do Estado de São Paulo, Dos detetives, Gente, Uma salva de Paulo, Para todos aqui, Que receberam, Essa linda homenagem, Quinto ano, Vamos, Agora, Gostaria de chamar os convidados, Para que venham a receber também, De cinco em cinco, Em, Todos os convidados, Também, Para receber aqui, Esta linda homenagem, Ao quinto ano, E com certeza, Já faz parte do calendário, Todos os anos aqui, Recebendo, Essa linda homenagem, Todas as pessoas, Que prestam, Bom serviço, Tem mais alguém aí, Dos convidados, Para ser homenageado, Pode, Já vir para frente, Porque a gente tem um horário aqui, Para assim, Encerrar também, Então, Para a gente, Ajustar aqui, O andamento do evento, Diretor, Da API, Oswaldo Martins, Oswaldo Martins, É isso, Mais alguém, Já, Está voltando, Muito obrigado, A todos aqui, Presente, Para ser, Homenageado, Donor Michel Mandela, Aqui presente, Recebendo também, E sendo homenageado, Obrigado, Pela presença, J1, Vamos, Vamos olhar aqui, O J1 também, Para ser homenageado, Nina Duarte, Recebendo, Também, Homenagem, A gente chamou o Jefferson aqui, Para também, Receber homenagem, E a sua sogra, De americana, Diante do interior de São Paulo, Americana, Para receber, Essa homenagem aqui, Cristiano, É o Cristiano, Representando aí, O interior de São Paulo, Americana, Nosso próximo convidado, Que é o João, O Zicron, Da Acra, Como é o nome? Gostaria de chamar aqui, É a orelha, Da Alcapestre, É isso? Alcapestre, Chamar aqui, Márcio, Márcio, Fábio, 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 Fábio Hu, Lá da Câmara de Comércio, Brasil, China, China, Brasil, Brasil, Homenageado, A família aqui, Fábio Hu, Sendo, Homenageado, Também aqui, Nessa noite, O próximo convidado aqui, É o Brás Pereira, Jornal de São Paulo, Jornal Grande de São Paulo, De fato, Renato Guri, Renato Guri, Billy Jackson, E Viviane Alves, A esposa, Para receber, Essa linda homenagem, Madalena, E Nilza Nakamura, A ser homenageada, Dando sequência ao evento, Gostaria de chamar aqui, Cadê o cantor, O nosso cantor, Lucas Aguilar, Para receber também, Essa linda homenagem, Lucas Aguilar, Gostaria de chamar agora, Representando, A Câmara de Comércio, Brasil e China, Fábio Hu, Ele, Que recebe também, Uma linda homenagem, Né, Representando, Vai fazer agora, Uma linda homenagem, Ao nosso presidente, Marcos, Olha aí, Que lindo, E homenagem, Mais sucesso, Mais forte, Diretivo, Para o Marcos, Essa linda homenagem, É o Marcos, Né, Olha, Mais forte, Né, É isso aí, Parabéns aí, Ao presidente Marcos, Pela linda homenagem, Dessa noite maravilhosa, Nosso quinto ano, E agradecer, A cada um, Que está aqui presente, A cada detetive, A cada pessoa que, Esteve presente, Os homenageados, E a todos aqueles, Também, Que estão aqui, Marcando presença, Com a imprensa, Né, Gostaria de convidar aqui, O detetive Ricardo, Para fazer uso da palavra, Bom, Que acho que, A maioria me conhece, Mas para aqueles, Que não me conhecem, Eu vou até repetir, Um pouco as minhas palavras, Da hora passada, Eu sou filho, Do falecido detetive, O senhor Carlos Lacerda, E na minha família, Nós temos, Vários membros, Tios, primos, Que são detetivos, Ou seja, Eu vejo isso, Desde criança, E, A minha formação, Em direito, E eu vendo, Os noticiários, Esses dias, Vendo essa, Essa, Essa vergonha, Política, Tanta gente sendo preso, Tanta corrupção, Que, Que eu julgo, Que é o câncer, Na nossa nação, E que afetou, A crise política, E afetou também, A nossa economia, Mas nós, Detetives, Nós trabalhamos, Ao contrário disso, Nós trabalhamos, Na verdade, Na vida das pessoas, Nós trazemos informações, Importantes, Para as famílias, Se reconstruírem, Ou seguirem, Seus passos, Trazendo a verdade, Nós, Trazemos informações, Para as empresas, Se fortalecerem, Porque toda empresa, É um bem social, Eu sou apaixonado, Pela minha profissão, É, Sei que todos, Pelo menos a maioria, Que eu conheço aqui, Também são, Então, Parabenizo, Dou meus parabéns, De coração, De alma, Para vocês, Porque nosso trabalho, É difícil, Mas nosso trabalho, É lindo, E eu gostaria, De fazer um comentário, Aqui do mestre Calunga, O mestre Calunga, Que no passado, Gente, Ele fez uma promessa, Aqui, E olha que interessante, Prefeitura da Estância Turística, De São Roque, Lei 4.589, Ele fez um projeto, De lei, Prefeito da Estância Turística, De São Roque, No uso de suas, Associações legais, Faz saber, Que a Câmara Municipal, Da Estância Turística, De São Roque, Decreta e promulga, A seguinte lei, Fica instituído, Dia Municipal, Detetive Particular, No âmbito da Estância Turística, De São Roque, A ser comemorado, Anualmente, Todo dia, 28 de Julho, Olha que coisa bacana, Pelo menos, Obrigado, Muito obrigado, Por uma notícia, Positiva, Eu acho que o nosso país, Está precisando de positividade, Certo? Todo mundo precisa disso, Eu peço que Deus, Ilumine a vida de todos vocês, Detetives, Que traga muita prosperidade, Para vocês, Para a família, Para todos os presentes, Que estão aqui, Não é? Porque Deus, Acho que é tudo na vida da gente, Muito obrigado, Montanha, Montanha, Agora, O uso da palavra, Está representando, A Miss 007, Fazer o uso da palavra, Aqui na tribuna, Boa noite, A todos os convidados, Muito obrigado, Pela presença, De todos os detetives, Aí do estado de São Paulo, Eu sou lá, Da cidade de Piedade, Sorocaba, Na região 015, Lá, Para quem não conhece, Estou aqui, Com meu parceiro, Carunga, Sou assessor também, Sou presidente da Capesp, Lá da cidade de Piedade, E também gostaria de agradecer, A toda a guarda, Metropolitana, Civil aí, A segurança do prédio aqui, Gostaria de agradecer, A todo mundo aí, Pela presença, A gente vai estar aí, Somando com a 007, Por muitos anos aí, Se Deus quiser, E também gostaria de agradecer, A presença da minha miss lá, Jéssica Flávia, O seu marido Cristiano, E a sua mãe querida, Né, Estamos juntos aí, Forte abraço a todos aí, Muito obrigado, Gostaria de chamar aqui, A Evana, É isso, Evana? Para receber também, Essa linda homenagem, Olha aí, A que deu mais força aqui, Estou sabendo, Né, Ao pessoal do 007, Né, Nesses dias de luta aí, Né, Receba, Essa linda homenagem, Chai, A nossa patrocinadora aqui, Fazendo uso da palavra também, Apresentando os aplausos, Boa noite a todos, Senhoras e senhores, Primeiramente, Gostaria de parabenizar, Mais uma vez, Hoje, Todos os detetivos, Presentes e não presentes, É uma profissão, Muito louvável, E nós devemos observar, A contribuição, Que vocês profissionais, Dão para a nossa sociedade, Eu tive o cuidado, De estar lendo, Por esses dias, O quanto vocês contribuem, E fiquei muito feliz, E quero, Em meu nome, Quele, Agradecer, E em nome da distribuição, Para a Chai também, Porque não é somente, É uma investigação, Como a gente imagina, Talvez somente familiar, Que é de cunho, Muito importante, Mas para a nossa sociedade, Ajuda policiais, Ajuda em investigações, É contra crimes, E somente o investigador, Ou um detetive, Que poderia nos ajudar, Tanto dessa forma, Então, Eu gostaria de agradecer, Eu tive o imenso prazer, De ser convidado pelo Marco, Para estar participando hoje, E Marco, Estou à disposição, Para quantas vezes, Você e vocês todos, Precisarem achar em cosméticos, Vai estar presente, Com muita alegria, Boa noite para vocês, E que Deus abençoe. Presidente, Da ACAPESP, É, Alain Montoro, O uso da palavra. Boa noite a todos, Inicialmente, Quero iniciar minha fala, Complementando, Meu grande amigo, Meu irmão, Marcos, Nosso presidente, Grande líder, Desse movimento, Valorizando, Respeitando, Esses profissionais, Tão importantes, Que são vocês, Detetives particulares, Detetives, Que vão em busca, Da verdade, Do objetivo final, Que é o reconhecimento, Da causa, Que vocês estão buscando, Parabenizar, Também, Cumprimentar, Meu vereador, Mestre Calunga, Autor da lei, 4.589, Do município, De, Estância Turística, De São Roque, Prometeu, Esteve aqui, O ano passado, Participou, Desse brilhante, Evento, Fez a sua promessa, E, Cumpriu, Nós, Estamos acostumados, Na política, De muitas decepções, De falsas promessas, Falsas promessas, Mas, Nós estamos diante, De um verdadeiro político, Exemplo, O significado, Do Calunga, Que junto conosco, É o significado, Que a nossa política, Tem, Lá na frente, Uma luz, No fim do túnel, Um homem, Que cumpre, O que fala, A todos vocês, Desejaram, Meus parabéns, Nessa noite importante, Eu tenho acompanhado, Há muitos anos, Há muitos detetives, Como, Frazão, Que está aqui, Meu irmãozinho, 007, Já há muitos anos, Buscando, Esse reconhecimento, De vocês, Detetives, São os cursos, Tentando fomentar, Cada vez mais, Trazendo novos profissionais, Para poderem, Exercer, O exercício, Do detetive, Que é uma, Uma profissão, Respeitada, Que eu, Valorezo muito, Mais uma vez, Marcão, Parabenizá-lo, A gente sabe, Que não é fácil, Reunir, Pessoas, Principalmente, Pessoas, Desquilá, Com o doutor, Desombroso, Que está aqui, Um grande, Advogado, Respeitado, A todas, Essas, Autoridades, Que estão compondo, A mesa, E todos, Esses, Detetives, Que tenho certeza, Que aqui, É a verdadeira, Gama, Nata, Dos detetives, Os bons, Os verdadeiros, Estão aqui, Reunidos, Parabéns, Mais uma vez, Parabéns, A vocês, Detetives, Particulares, Pelo seu dia, Tão importante, 26 de junho, Marcão, Seu dia, Grato. Agora, Com o uso da palavra, Vereador, Mestre Calunga, Os aplausos aqui, Segundo da figura, Nesta noite. Em primeiro lugar, Um cordial boa noite, A todos os senhores e senhoras, Especialmente, Ao nosso querido amigo Marcos, Marcão, Assim conhecido, Por lutar pela classe, De detetives, Nosso amigo Ricardo, Assim que representa muito, Todos vocês, Para mim, Foi uma grata, Imensa satisfação, Em ser autor, Dessa lei, Eu acredito, Que é a primeira lei, Mas sempre tem que ter a primeira, Como nós criamos na Capesp, Às vezes, Falamos algumas vezes da Capesp, Eu vou aproveitar o momento, Como é que é um dos nossos diretores da Capesp, O que é a Capesp? A Capesp é a Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo, E do Brasil, Temos aqui, O grande prazer de ter, Nessa mesa de hoje, Dias do Detetive, Nosso querido presidente, Alain Montoro, Nosso presidente nacional, Uma pessoa de fibra, Uma grande pessoa, Na onde eu criei, Com muita luta, Trabalho, Primeiro, Lei do mundo da história, O dia do assessor, A lei municipal, Que nasceu assim, Ricardo, Aí, Com muita luta, Desenvolvimento, Junto à Assembleia Legislativa, Com o deputado Márcio Camargo, Do PSC, Criamos, Como passou despercebido, Um Estado, Um Brasil, Um município, Terceira metrópole do mundo, Que é São Paulo, Não tem a valorização do assessor, Antes de chegar no parlamentar, Como fui, Sou parlamentar, Como que você chega no parlamentar? Tem que falar com a recepcionista, Tem que falar com o meu assessor, Primeiro, Segundo, Assessor, Terceiro, É uma dificuldade muito grande, E é uma classe, Que não é valorizada, Não era valorizada, Eu estou dizendo a história, Para nós chegarmos aqui nos detetives, E aí, Humildemente, Com a minha sabedoria, Em alguns eventos do Alain, Ficava observando e pensando, Como que a gente pode valorizar? Uma lei, Ela tem que ser, O que que acontece, Doutores, Advogados, A lei tem que ser, Cumprida, Enquanto não é lei, Não é valorizada, Até a questão de profissão, Mas aí se nasceu, O dia do assessor, E com muita luta dinâmica, Desenvolvimento, Projeções, Criamos na Assembleia Legislativa, Ano passado, A lei estadual, Dia do assessor, Estado inteiro, Hoje, A classe é valorizada, E tem assessor jurídico, Assessor de imprensa, Vê esse monte de fotógrafos, Jornalistas, Produzindo a gente, O universo, O universo, E às vezes, Eles não são valorizados, São assessor de imprensa, Dentro de uma cama, Do executivo e do legislativo, Só para que vocês entendam, Eles são assessor, Tem um assessor jurídico, Sem um assessor jurídico, Um advogado, O cara não é parlamentar, Nem aqui, Nem na China, E nem um país, Então, O assessor jurídico, Tem que ser respeitado, O assessor de imprensa, O assessor pessoal, E daí para frente, Então, Voltando na questão do dia, Do detetive, Eu tive a grata honra, De junto com meus assessores, Junto com meus assessores jurídicos, Estudar, Exposição de motivos, São comissões, Não é fácil, Alguns nobres, Companheiros, Pares, Vereadores, Relataram, Pessoalmente, Para mim, Você é louco, Vereador, Tanta coisa, Você vai fazer um dia, Detetive, Falei, Nobre vereador, Eu não quero escutar isso, Da vossa senhoria, A qual eu respeito muito, Respeito muito, Tem o dia da arma, O dia do índio, O dia do sacio, O dia, O dia do polícia civil, O dia do militar, O dia do avô, Do avô hoje, Né, Dos avós, Você vem falar para mim, Não, Não, Eu não quis dizer isso, Nossa vereador, Eu até dentro da comissão, Era presidente, Vice-presidente da Câmara, Já tinha uma força maior, Falei, Eu quase estava representando, Entrando com a cassação, Do parlamentar, Do parlamentar, Que falou isso, Não, Eu estava brincando, Vereador, Falei, Não se brinca com uma coisa dessa, É muito séria, E foi difícil construir essa lei, Porque até você ter as comissões, Avaliações, Então, Quero dizer, Os doutores sabem, Que eu estou falando, Para ser jurídico, Tem que ter exposição de motivo, E com muita luta, Encaixando mais alguma coisa, Que saiu de Brasília também, O reconhecimento, Então, Só para vocês entenderem, Como foi, Mas eu prometi para o Ricardo, E para o Marcos, Aqui o ano passado, Que eu fui homenageado, Aqui nessa casa, Nesse plenário, E, E via, A vontade, A responsabilidade, A seriedade, Do Marcos, Com esse trabalho, Digno, De vocês, A gente percebe, Que tem um sindicato, Hoje, O detetive, Que está ali, Representando muito bem, A classe, Parabéns, Mas, Graças a Deus, Ao empenho do Marcos, A do Ricardo, E de toda, Outra mesa diretora, Que se compôs, No ano passado, Eu, Eu falei aqui, Olha, Eu vou ver a possibilidade, Que um bom político, Ele não fala, Que vai fazer, Ele tem que, Fazer análise, E ver a possibilidade, Das questões, Que são, Mais questões jurídicas, Para se criar uma lei, E eu tive, Essa felicidade, De conseguir, O Marcos ficou muito feliz, Ele me agradeceu muito, Mas, Eu que agradeço a você, No dia de hoje, De poder ter feito, Essa lei, De ter esse primeiro, Pinguinho no papel, De criar essa lei, A qual você já tem, Um, Um segmento, Para conseguir, Os outros objetivos, Antistaduais, Agora vamos, Lutar pelo Estado, Vamos ver, Com o mesmo deputado, O outro, A gente vai, Tentar lutar, E sair, Para virar lei estadual, E depois, Nós vamos para a União, Vamos e vamos, Que vamos, O dia, Tem que ser executado, Marcos, Eu quero dizer assim, Seu nome, Autoridade máxima, Do evento, Parabenizar, Todos os profissionais, Meu grande amigo, Montanha, Diretor da Capesp, Assessor do meu irmão, Lá da cidade, Piedade, Meu irmão é presidente, Ele é assessor especial, Do meu irmão, É um empresário, Na cidade, E quero assim, Agradecer a você, Marcos, De coração, Toda sua equipe, Ao sindicato, Aos doutores, Para a gente fazer uma reunião, Com o deputado, Para a gente conseguir fazer, Essa lei estadual, Não é difícil, Eu tenho uma abertura muito boa, O gabinete, Do deputado, O gabinete do deputado, Marcos Camargo, O qual, Teve a honra, De, Prestigiar a gente, Com o dia do assessor, Do estado, Vamos ver agora, Se a gente consegue, Esse próximo passo, E depois, Na união, A gente articula aí, Junto com o Alan, Que é assessor do doutor, Arnaldo Faria de Sá, Deputado, Por nove reeleição, Pode ser ele ou outro, Mas eu acredito que você, Assessor direto, Do deputado federal, Arnaldo Faria de Sá, Que já é por nove vezes, Quase quarenta anos, Lá dentro do congresso, Então, Que a gente vai, É uma construção, Um trabalho, Como o Marcos falou, É, O Ricardo falou, Ano passado, A gente tem que acreditar, Em seu pai, Seu tio, Acreditar, Construir, E eu fiquei com aquilo, E ficava pensando, Eu fui embora daqui, Para São Marcos, E ele, Pensando, Fiquei pensando, Falei, Eu vou fazer a lei, Eu falei, Eu sei que não é fácil, Mas consegui a lei, Está concluída, E, E dizer que vocês merecem, É com luta, Que a gente consegue, A vitória, Meus parabéns a todos, Que nos abençoem, Meu presidente Alain, Nossa, Querida amiga, Da, Ciesp, A Laura, Foi um prazer, Estar ao seu lado, Junto, Com a família da Ciesp, Né, Das Federações de Indústria, Do Estado de São Paulo, Que são órgãos, Entidades, É, A gente percebe, Que tem pessoas, Importantes, E instituições sérias, Na parceria, Com o Marcos, Marcos está no caminho certo, Disponha sempre, Da minha, Do meu povo, Que eu posso, Contribuir com vocês, Que Deus abençoe mesmo, E sucesso, Que Deus abençoe, Cada um de vocês, E parabéns, Pelo dia de vocês, Vamos criar alguns, Nas redes sociais, Isso aí ajuda muito, A gente crescer mais, Alguns logos do dia, Que é dia 26, De julho, Crie alguns, Vloguinhos, Detetive, Que é aquele, Lupa, Criar algumas coisas, E a gente começar a jogar, Na rede social, Só quem está aqui, Já viram trilhões, Eu tenho certeza, Então o trabalho, Não depende só do Marcos, Nem meu, Fazendo a bem, Nem do avan, É de todos, Então vamos juntos, Com essa força, Muito obrigado, E parabéns a todos, Que eu soube, Desculpa, Ter tomado muito tempo, Muito bem, Dando sequência aqui, Ao evento, Agora gostaria de te chamar, Valdíria Batista do Ribeira, Para não fazer uso, Da palavra também, Olá, Boa noite, Bom, Eu não conheço, Muito a profissão, Porque vivi muitos anos, Praticamente todos os anos, Fora do Brasil, Mas estou regressando agora, E o meu âmbito, É na rede política, Mas parabenizo a todos, Pela profissão, E acredito sim, Que todos temos, Que ser homenageados sempre, Por ter um trabalho honroso, Um trabalho dedicado, Um trabalho onde se volta, O melhor para a própria população, E creio que seja esse, O âmbito de todos os detetives, Obrigada, E bom dia, Muito bem, Gostaria também, De fazer o convite especial, A Laura, Da Fiesp, Da Ciesp, Da São Paulo, Da região Oeste, Não é isso? É, Da Lapa, Para fazer uso da palavra também, Seja bem-vinda, Primeiramente a todos, Primeiramente quero cumprimentar as autoridades, Que estão compondo aqui a tribuna, E nós do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Não poderíamos deixar de cumprimentar, Esse grande amigo, Marco, Que a gente já, É o terceiro ano consecutivo, Né Marcos? Que eu participo, Muita honra deste evento, E sempre me coloco à disposição, É uma pessoa muito querida, Lá na região da Lapa, Com muito orgulho, Eu sou uma amiga dele, Assim que, É, Tenho orgulho mesmo, Do trabalho de vocês, Acompanho o dia a dia do Marcos, Sempre curtindo, Acompanhando, Enfim, E nessa noite tão especial, Eu poderia deixar de parabenizar, A todos os detetives, Desejando muito sucesso, Que Deus abençoe cada vez mais vocês, Esses profissionais dignos, Honrados, E que vocês cada vez mais, Alcancem os seus objetivos, Então eu agradeço a oportunidade, E desejo a todos, Uma boa noite, Obrigada. Gostaria também, Já dando sequência do evento, Chamar aqui o pessoal, É, Ronkis Hamburgues, É isso? Para fazer uso da palavra também, Os aplausos, Boa noite pessoal, É um grande orgulho para nós, Aqui da Rússia da Bolívia, Estarmos aqui nesse evento, Agradecer antes de mais nada, A tribuna aqui, As autoridades presentes, A Câmara dos Deputados, Perdão, A Câmara dos Vereadores, A Prefeitura da cidade de São Paulo, E também ao presidente aqui, Ao Marcão, É um grande prazer estar com vocês, Nesse evento, Nessa grande homenagem, E colocamos a nossa empresa, Para que vocês, Após momentos de felicidade, De concretizar o trabalho de vocês, Com grande sucesso, E comemorar conosco, Estamos de portas abertas para vocês, Com um dos pontos especiais para vocês, Está bom? Em toda a categoria, Estarmos lá esperando, Muito obrigado, Boa noite, Sucesso, Gostaria de convidar, Gostaria de convidar também, O detetive, A nossa lei foi promulgada, Dia 13 de abril de 2017, Eu estou aqui representando, Doutor Itacir Flores, Itacir Amaury Flores, Que é o presidente nacional da comissão, Onde com, Com muita luta, Desde 2010, Conseguimos regulamentar a nossa profissão, Houve alguns vetos, Mas hoje, O detetive pode se dizer, Que tem uma lei federal, 13.432, Então, Gostaria de agradecer, O convite aqui, Do nosso amigo, Marco Elias, Desejar uma boa noite a todos, Muito obrigado, Gostaria de convidar, Para receber aqui, O certificado, Prêmio da APRO, De PAP, Destaque 2017, Ricardo Alice Ferreira, Que dá 0.07, Um dos destaques de 2017, Fazendo uso da palavra, Ricardo, Quero agradecer, Porque não é todo dia, Que eu ganho um prêmio, Destaque de 2017, Muito obrigado, Por esse prêmio, E eu quero aproveitar, Não tomando muito tempo, Eu quero agradecer, Uma pessoa, Que me ajudou muito, Desde quando eu comecei a trabalhar, E quando eu era pequeno, Eu era no escritório, Que é aquele rapaz, Que está filmando ali, O Luiz Fernando, Que é um grande amigo meu, E ele trabalhou, Muito comigo, E hoje ele está com um cargo, Muito alto, Lá em Guarulhos, Fazendo investigação pública, Muito obrigado, Viu, Meu querido, Meu amigo, Você me ajudou muito, Na minha carreira, Viu, Obrigado, Obrigado a todos, Gostaria de convidar, A Miss Brasil, Para se fazer presente, Aqui também, Jaqueline Meirelles, A Miss Brasil, Jaqueline Meirelles, Luizia, Lu, 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 Luisa de Souza, A primeira, É Lucia mesmo, Está aqui, Lucia de Souza, Princesa 007, 2017, Os aplausos, Gente, Recebendo a faixa aí, A Princesa 007, Recebendo da nossa Miss Brasil aí, Jéssica, Flávia, De Americana, É a Miss 007, De 2017, Recebendo a faixa, Recebendo também, A coroação da Miss Brasil aqui, Vindo de Americana, A Miss 007, De 2017, Gostaria de convidar, Jaqueline Meirelles, Madrinha italícia, Da Miss 007, Miss 007, Certificado, Recebendo aqui, Jaqueline Meirelles, O aplausos, Gostaria de convidar, A Dóris, Para fazer uso, Da palavra, Retileza, E assumindo aqui, A tricula, Desta noite, De homenageados, Olha aí, Dóris, A mulher, Da cruzada de pernas, Mais bonita do Brasil, Boa noite para todos, Meu nome é Dóris, Eu tenho um programa também, Na internet, Chamado, Programa Casal Sou, É só ir lá e clicar, Lá no Youtube, Programa Casal Sou, Você vai ver todas as minhas entrevistas, Com as celebridades também, O momento ganhei pelo quarto ano consecutivo, Ninguém quer me tirar do título, Sabe? É o título das cruzadas de pernas, Mais sexys do Brasil, É pelo quarto ano, Esse ano está diferente, Eu vou ganhar a coroa, Esse ano eu vou passar para a Miss, Então tem muita novidade, E eu quero dizer uma coisa, Bem sincera para todos que estão hoje aqui presentes, Se sintam realmente homenageados, Porque realmente é um evento feito com muito amor, É um evento feito com muito carinho, E de verdade, viu gente? Porque eu sou convidada para muitos eventos, Mas para alguns eventos eu tenho que pagar, E eu não vou a evento que eu pago, Eu acho que homenageado, Ele tem que vir e ser realmente homenageado, Então eu deixo aqui meu amor, Meu carinho por vocês, Que estão aqui na mesa, Aqui os presidentes, E o Marcos Elias, Que é meu amigo, Né Marco? Com muito amor e carinho, Um beijo sim no coração de vocês, E a noite com certeza vai ser a graciada, Daqui a pouco o professor Fidel, Como o Marco falou, E o que eu desejo para todos é uma boa noite, E é muito bom estar presente, Também porque a gente acaba fazendo amizades, A gente acaba conhecendo pessoas importantes, Pessoas legais, Que possam daqui para adiante, Fazer uma amizade bonita, Beijo para todos, Está tudo bonito, viu? Obrigada, você também me achará? Eu não tenho essa voz que você tem, Você me foi errado, Aí me fez, né? Mas eu não posso, Porque eu não sou, Então, Estamos juntos, Eu quero agradecer a presença de todos aqui, Mais um ano, Conseguimos fazer, Estou com ausência do meu parceiro, E colega, Amigo e irmão, Augusto, Ele teve que se ausentar para viajar, Foram as famílias, Mas, Sei que está presente no pensamento, Ele mandou o whatsapp para mim agora há pouco, Antes de chegar aqui, Mas, Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, Por mais do quinto ano, Foi um sacrifício esse ano aqui, Porque pela crise que estamos passando, É, Foi bem complicado, Eu estou doento aí no caminho, Mas conseguimos fazer, Espero que todos tenham gostado, E, Se Deus quiser, O ano que vem, O sexto ano, Vamos estar lá fazendo uma coisa bem melhor, Do que esse ano aqui, Graças a Deus, Agradecer a todos aqui, Meus irmãos, Amigos, Parentes, Vizinhos, Meus parceiros de equipe, Detetive Ricardo, Né, Estamos juntos aí nas ruas, De São Paulo, Brasil afora, Né, Minas, Pela porta, Só pela cara, É bem tendo, Com certeza, Né, E, Agradecer a todos, Todos que vêm de fora, Do interior, Aqui da capital, Aqui, Minha mesa, Meu patrocínio, Que agora vamos sair, A, Cidade do interior de São Paulo, Se Deus quiser, Levando a Samis, Né, Vamos lançar, Estou aqui com o meu, Diretor de eventos, Da cidade do interior, Montanha, Todo interior de São Paulo, Então ele vai juntar para nós, Certo, A patrocínio, E vamos, Estamos juntos, Então obrigado a todos, Quero valorizar, A Miss, A primeira princesa, E, A minha madrinha, A partir de hoje, Que é, A Jaqueline, Jaqueline, Um beijão, Obrigado pela sua presença, Vamos estar juntos, Em vários eventos, Daqui para frente, Ok? Boa noite a todos, E vamos agora, Degustar ali um, Um chocolatinho, Tomar um suco, Para dar uma refrescada, Muito obrigado, Fiquem com todos, Com Deus. Olha gente, Nós estamos falando aqui, Um locutor de rodeio, Do jeito que eu gosto, De dar cobertura, Em rodeio, Olha, Encontrei o próprio, Marcos, Marcos, Boa noite, Boa noite, Querida, Tudo bem, Prazer estar aqui com você, No programa, Prazer, Vai meu, Olha, Em primeiro lugar, Eu quero, Parabenizá-lo, Pela, Distinta apresentação, Que você fez aí, Olha, A gente, Olha, A gente, É um dom, Que a gente já tem, Há muito tempo, Né, Agora, A arena, Uma das coisas, Que eu mais adoro, Mas, O rádio, É fantástico, Né, A gente faz dublagem, A gente faz todo tipo de vozes, E isso é o que, Que agrada, Né, Como diz, A gente faz aquilo que a gente gosta, Faz aquilo que gosta, E sai muito perfeito, Né, Graças a Deus, Eu, Então, Aí você, Qual o próximo evento, Que você tem de rodeio, Nesses dias? Olha, Nós vamos estar na arena de Barretos, A partir do dia 17 de agosto, Né, Começa a festa do peão, Vamos estar lá em Barretão, Fazendo uma grande festa, É, E essa, É uma das maiores festas, Depois dos 50 anos de Barretos, Vem aí, Sem sombra de dúvidas, Na capital do rodeio, Né, E esse ano vai estar uma maravilha, E eu convido todos, Para os telespectadores, Para prestigiar o evento, Se você ainda, Nunca foi em Barretos, É a oportunidade de você conhecer, Marcos, Quantos anos você, Você está na rádio, Quantos anos você está nesse serviço de comunicação, Para ser tão perfeito, Rádio, Eu faço desde os meus 11 anos de idade, A gente já brincava, Eu fui criado ali no interior de São Paulo, Uma cidade chamada Águas da Prata, Águas da Prata nunca teve uma rádio, Na época, E a gente ouvia uma rádio muito famosa, A M, A 79 de Ribeirão Preto, Que eu me identificava muito com ela, Falava, Conversava, Todos com os comunicadores, Os comunicadores se comunicavam do outro lado, E eu também ia interagindo, Brincando, E de repente surgiu esse dom maravilhoso, Estou na profissão, Trabalhei em diversas emissoras, Aqui de São Paulo, Rádio Morada do Sol, A Líder FM, A Instinta Líder, E diversas emissoras, Então hoje, Praticamente 25 anos de carreira de rádio, E mais 12 anos aí, De eventos pelo Brasil. Olha, Parabéns, Marcos, Olha, Qualquer dia desse, A gente vai te procurar, Por um motivo muito especial, Que a gente está, Agora, Organizando, Hoje pela 5ª edição, Estilo Mulher 2017, Vai ser esse ano, Há 5 anos já, Então, Esse evento, É um evento, Assim, De muita importância, Que é, Valorizar a mulher, No mercado de trabalho, Mas a gente dá um enfoque, Na mulher, Vencendo cada vez mais, Preconceito, E é um desfile de moda, Que nós fazemos, Mas por trás, Tem um cunho social, E muito importante, Desde a manicure, Até a advogada, Promotora, Ela está na passarela, Com um objetivo, Muito importante, Vou te procurar, Quero que você divulga, Para a gente, E quero você também, Neste evento, Vou te convidar, Vamos participar, Vai ser uma honra, Estar participando desse evento, Né? Pela primeira vez, Também, Como, Como outros eventos, Que a gente participa, Que a gente gosta, E retorna, É uma maravilha, Aquilo que for, Para somar, Na cultura, E trazer, Informações, É muito legal, Né? Olha, Mais uma vez, Parabéns, Para essa noite, Maravilhosa de vocês, Gostei muito, Conheço um arco, Há muito tempo, Há muito tempo, Já entrevistei ele, Várias vezes, Ele já foi em meu programa, Várias vezes, Então, Parabéns a todos vocês, E eu quero deixar aqui, O meu abraço, E muito obrigada, Pela entrevista, É isso aí, Obrigado a você, Pela oportunidade, Ao programa, Né? E dizer assim, Que eu espero, Todo mundo em Barretos, É esse ano, A outra em que pula, Se não é perere que é mula, Segura, Pião! Ai, Que delícia, Olha aí, Gente, Vai ser bom demais, Hein? Vai lá, Tá bom, Gente, Ó, Esse cara, É o cara, Ó, Beijinho, Nós estamos aqui com o Luiz Alexandre, É um detetive, Mas você pensa que é só detetive? Você acredita, Que uma pessoa, Pode exercer várias profissões, Basta ele querer, Boa noite, Luiz, Boa noite, Boa noite telespectadores, Todos vocês que estão em casa, Luiz, Você me falou um pouquinho atrás dos bastidores, O que você faz, O que você já desenvolveu, Assim, A nível de estudo, De competência, Fala um pouquinho da sua carreira profissional, O que que você faz atualmente, O que que você deseja fazer, O que que você está pleiteando ainda na sua vida profissional? Sim, Eu sou apresentador de programa, Sou locutor de rádio, Sou microempreendedor individual também, Eu trabalho com a área de automação comercial, Instalações de satis fiscais, Catracas para a padaria, E para o comércio em geral, Estou fazendo jornalismo, Tá bom gente, Vamos ver o que mais nós encontramos aqui na noite do Detetive, Está uma noite maravilhosa, Muita experiência para a gente, Agradável, Estamos aprendendo bastante, Como eu já disse, Quando se fala detetive, Você já assusta, Mas, Vocês viram bem a importância, De um detetive na sociedade, Nas famílias, E nas empresas, Né, Vamos, Dentro de pouco distante, Mais algumas coisas, Sobre o dia do detetive, Isso, Olá gente, Nós estamos aqui, Entrevistando agora, O responsável, Por esse evento maravilhoso, Que é o Marco Elias, Ele é presidente, Da 007, E também é o produtor, Desse evento maravilhoso, Se não fosse ele, Nada teria saído, Eu conheço o Marcos, Há muito tempo, Eu sei da competência dele, Da disposição, E da vontade, De fazer as coisas, Cada vez melhor, E fazer com que aconteça, Marcos, Boa noite, Boa noite, Darcy, TV Tudo, Já estamos, Mais uma vez, Em algum evento, Fazia tempo que a gente se encontrava, Pois é, Mas graças a Deus, Hoje com satisfação, Você me convidou, E eu estou aqui, Obrigado pela sua presença, Né, O nosso sinografista, Né, E esse evento, Que foi o sacrifício, Nós chegamos lá, Né, Esse evento, O sexto que eu faço, Né, Não, O quinto aliás, É o quinto que eu faço, É, O meu amigo, O parceiro Augusto, Está aqui, Mas por motivo de, De viagem, Ele teve que se ausentar, Mas, Também estou representando aqui a ele, E, Se Deus quiser, Ano que vem, Vai ser bem melhor, Né, Agora, Eu sou também dono da marca, A Miss 007, Tá ok? E esse ano aqui saiu com a Miss, De americana, 2017, E com a primeira princesa, Que ela é de, Ela é de Mato Grosso, Mas é de, Morão e Júnior, E hoje é paulista, Ok? E aqui, A minha parceira, Também da 007, De eventos, E meu, Diretor de eventos, De, De estado interior, Da 007, Que é a minha marca, Hoje, Entendeu? Hoje, 007, É, E eu quero agradecer, Então, A todos que vieram aqui, Participaram, E nesse nosso dia, Dia 26 de julho, Dia do Detetive, Aqui na Cana Municipal, Ao meu padrinho, Que foi o Mário Cobas Neto, O vereador, Que nos deu espaço, E ele é o nosso padrinho desse ano, Tá ok? E a todos que participaram da mesa, A minha patrocinadora, A Chaim, E, Se Deus quiser, No ano que vem, Estamos juntos, Muito obrigado mesmo, Pela sua presença aqui, Estou agradecendo mesmo, Fazia tempo que não estava no evento junto, É lógico, Olha, Eu quero te parabenizar, Porque o importante, É você ter essa iniciativa, De marcar essa data, É, Assim, Uma data muito importante, Porque como eu disse agora mesmo, O importante, A importância do detetive, Poucas pessoas, Sabem, Eu já te entrevistei várias vezes, E você me explicou, Muito bem, Qual o papel do detetive, Se todos os pais, Se todas as famílias, Soubessem a importância de um detetive, Para filho, Para ver o que o filho está fazendo, Nesse mundo conturbado, Que nós estamos vivendo, Quanto mais, Eles confiassem no detetive, No trabalho do detetive, Uma conscientização, Nós teríamos menos violência, E muito menos dor de cabeça, Que nós temos por aí, Eu quero parabenizar, De coração, O vosso trabalho, Porque realmente é um trabalho digno, E de louvor, Muito louvor, Não, Realmente é mesmo, Hoje, A gente tem um acesso grande, Tanto à área industrial, Quanto à área industrial, Como familiar, Escola, Onde os filhos estão, Com quem estão andando, Onde está indo, Balada, Esse tipo de coisa, Desaparecimento de pessoas, Localização de pessoas, Então, Hoje, Nós estamos abrangendo uma área muito grande, Entendeu? Não falando como, Vou trazer o exemplo da novela, Da novela das nove e meia, Que a mãe não sabe, Que o filho está, Naquele, Como é que fala? Aquele, Que corta o braço, Esquecei, É, Baleia azul, Baleia azul, Isso, Então, Ela está lá, Mas o que você está fazendo? Então, Se tivéssemos assim, A consciência, De que um detetive, Poderia descobrir tudo, Ela já teria descoberto, Eu assisto às vezes novela, Para a gente se interar, Do que acontece na sociedade, No mundo das crianças, Nas escolas, Nas portas das escolas, Nas amizades, E vocês fazem um trabalho muito bonito, Em todos os sentidos, Meus parabéns. Não, Com certeza, É uma coisa muito grande, Hoje, Que evolui muito, Que hoje é tudo na internet, Internet e celular, Hoje tudo, Não tem, Hoje é tudo na máquina, Entendeu? Não tem mais aquele diálogo, Aquela pessoalmente, Hoje é tudo, Tudo, Tudo que se faz, Tudo pela internet, Seja que você pode imaginar, Tudo, Tudo que eu estou falando, Entendeu? De geral, Tudo hoje é isso aí, E quem pode descobrir isso, É só a gente, Então eu vou deixar aqui meu telefone, Para quem quiser entrar em contato, É muito fácil, É 011-98364-0007, Né? Então é muito fácil, 011-98364-0007, Agência 007, Curso de investigações nacionais e internacional. Legal, Legal, Eu estou fazendo, Reformulando o meu site agora, Porque meu, Aumentou muito demais, Graças a Deus, Meus clientes, Então a gente está, Eu estou fazendo uma nova plataforma, Eu te convido para pôr lá, O 007, Na minha página, E, De bom coração mesmo, Para a gente poder, Também, Ajudar vocês, Porque vocês trabalham, Dignamente, E eu acho que precisa ser reconhecido, E de certa forma, Até a gente colaborar, Sociedade colaborar. Lhe agradeço, Com certeza, Vou colocar mesmo, É só a hora que você falar, Está pronto, Ou vai fazer, Quer o logo, Eu já mando para você via WhatsApp, Né? E agora, O próximo vídeo que você tiver, Eu quero estar presente, Que acho que você vai fazer um, Que é das... Eu vou fazer a quinta edição, Do concurso Estilo Mulher 2017, Mulheres acima de 30 na passarela, Já fechei o espaço hoje, Um espaço maravilhoso, Grande, Luxuoso, E que dá para pôr muito banner, Que eu quero assim, Milimetrar os banners, De tudo um tamanho, Já estou contratando arquitetos, Para fazer ambientes lindos, Para que as nossas modelos, Possam tirar fotografias, Sabe, Ter uma, Uma, Assim, Uma prangência maior, De fotos, Não precisa ficar saindo, Tirar numa parede simples, Mas sim, Tudo iluminado, Vai ser uma cidade, E uma festa, Eu quero assim, A sua colaboração, A sua presença, Com certeza, Vamos se falando, A gente vai poder chegar lá, Agora eu só, Vou pedir um, Um, Dizinho para você, Vai entrar um parceiro meu, Que a gente trabalha junto, Ricardo Lacerda, Que é uma das famílias, Uma das famílias maiores, Do Brasil em investigação, E antigas, E ele foi, Eleito como, O detetive de 2017, E eu queria, Que ele desse uma palavrinha, Aqui com a gente, Rapidinho, Quero, Claro, Ele foi eleito, Detetive de 2017, Securo, Destaque, Ele foi destaque, 2017, Ele é uma família, Família Lacerda, Família Lacerda, O nome dele? Ricardo Lacerda, Ricardo Lacerda, Você então, Foi o, O detetive de 2017, Um dos, Mais conceituais, Ele foi, Ele foi o destaque de 2017, Destaque, Apesar que não acabou de 2017 ainda, Mas ele foi, Já destaque, Para você ver como foi bom até agora, Ele foi destaque de 2017, Boa noite, Boa noite, Agora, Eu fiquei curiosa, Porque você sabe, A gente se destaca, De diversas maneiras, Como o Moro está se destacando, Naquelas investigações, Então, Eu queria saber, Como que você chegou a esse patamar? Vamos fazer um pouquinho de Moro, Vamos trazer verdade para a sociedade, Vamos trazer resposta, Vamos trazer coisa boa, Que é isso que as pessoas precisam, As pessoas não precisam da verdade, As empresas, O trabalho de investigação, Ele é contra qualquer tipo de corrupção, Qualquer coisa errada, Qualquer coisa é ilegal, Nós trabalhamos para trazer a lei, No caso concreto, Na verdade, Não é isso, É isso, E quer dizer que você ganhou, Detetive Destaque 2017, Não é todo dia, Que a gente ganha um prêmio, Olha, Parabéns, Muito obrigado, Fiquei feliz, Parabéns, Olha, Parabéns mesmo, E isso aí, É uma honra muito grande, Para a gente que trabalha, Qualquer profissão, Que a gente exerce, Quando a gente é reconhecido, Isso é muito bom, Não é verdade? Com certeza, É muito bom, Muito obrigado, A Miss de Rosa, Está linda, Maravilhosa, É de qual cidade? Sou de Americana, Americana, Seu nome? Jéssica Flávia, Jéssica, Agora, Onde foi esse concurso? Foi lá ou foi aqui? Foi americana, É, Foi americana, Concurso, Viu esse concurso? Foi o Marcos, O Marcos? Isso, Que eu não sabia, Faz tempo que eu não entrevisto o Marcos, Eu não sabia que ele estava andando tão rápido assim, Ele estava, É que agora eu tenho a minha marca, Como eu te falei, Essa marca é minha agora, Hoje, Registrada, A Miss 007, Agora é a marca registrada minha, Sua? Minha, Oh, Seu presidente, Dono da 007, Investigações, Cursos, Nacionais e Internacional, Agora eu tenho a marca, A Miss 007, Que eu lancei no Brasil, Olha só, Parabéns, E você está super satisfeita, Super feliz, Super, É Marcos, Linda, É interior, É, É, Muito nova, A pessoa é bonita, Obrigada, Não é a faixa que veste, Vai americana, Vai balançar, Vai balançar, Super feliz, Até, Vai ter uma festa lá, Para ela, Vamos ver como é que vai ser aí, Vamos ver o nosso prato torcido, Como é que vai estar, Fazendo uma reunião, Para ver o que vai poder ser feito lá, Mas, Tudo que está sendo aqui, Passado aqui, Você está gravando aqui, Vai ser tudo jogado lá, TV tudo vai estar em americana, Tem que estar, E se tiver também algum, 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 Evento lá, É, Referente a ela, TV tudo, Vai estar participando com a gente, Uma honra para mim, Nossa, Esse negócio, Daqui uns dias eu vou indo para o Rio Grande do Sul, Maceió, Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, De estar, Divulgando, As mulheres, Porque, Eu sou adepta de mulheres, Mas, Adepta de mulheres, Quero dizer assim, Valorização da mulher, Até o concurso estilo mulher, Você sabe, Valorização da mulher, Do trabalho da mulher, Da figura da mulher, Na sociedade, Isso é muito importante, De um e coloquei duas, Duas detetives minhas, É verdade, Que participaram, E elas se destacaram muito, Pela bem-vindo, Muito, Muito, Uma inclusive, A que era do Detran, Hoje está na Europa, Fazendo um passeio, Falei com ela pelo WhatsApp hoje, Mandou um abraço para você, Que eu falei para ela do concurso, Ai, Que legal, Ela não vai estar? Não sei se vai dar tempo de chegar, Porque ela foi passear, Foi tirar umas férias, Mas aí, A gente vai se conversando, A gente vai se conversando, Ó, Agora, Vamos só, Agora, A primeira princesa, Para você poder encerrar a tua matéria, Vamos lá, A primeira princesa é essa, Então, Essa é a primeira princesa, Da 007, Da 007, Também, Foi uma produção do Marcos, Sim, Foi uma produção do Marcos, Fui convidada por ele, E me sinto muito honrada, De estar aqui, E ela é daqui Marcos? Ela é de Mato Grosso, Como que você está se sentindo, Sendo a primeira princesa, O que que mudou na sua vida? Ai, Estou me sentindo assim, Muito honrada, Né, Com esse convite, Maravilhada, Com o tamanho do evento, E só agradecer, Né, O Marcos, E todo o pessoal, Que esteve aqui, Eu estou satisfeita pelo Marcos, Porque eu sei, Que ele é uma pessoa séria, E eu sei, Que promotores, De eventos, E de missas, E de mulheres, Tem muitos, Mas que trabalha, Com seriedade, Bonitinho ali, Não é qualquer um não, E vocês, São de parabéns, Com o representante, Muito obrigada, Então, Tá bom, Marcos, E aqui tem agora, Também, Meu diretor de eventos, Da cidade interior, Ele que comanda, De que cidade, Marcos? Todas, Ele é de piedade, Piedade, É, Mas só que ele comanda, A diretoria da 007, De eventos, De, De, Da miss, Em eventos, Na cidade interior, Todas as missas, Então, Seu nome? Eu sou, Montanha da cidade de piedade, Montanha da cidade de piedade, Você escolheu, Uma boa profissão, Fala a verdade, É, Na realidade, Eu sou convidado, Pelo meu parceiro, Marcão, A ser, Fazer parte da diretoria, Da 007, Que é uma empresa, É, Conhecida no Brasil inteiro, Que vai ficar agora conhecida, No mundo inteiro, Mundialmente, É, Porque eu sou uma pessoa conhecida, Sou popular, Sou atleta do Strongman, Também no Brasil, Já fui pro Arnold Kless, Já em todos os campeonatos, Do Arnold Schwarzenegger, É, Trabalho pro, Pro SBT, Pra Record, Pra Band, E também pra Rede TV, Faço segurança de vários artistas, De televisão, Trabalho atualmente, Agora, É, Na minha própria, Empresa, Sou microempreendedor, Na minha cidade, E presto serviço, Com o meu parceiro, Marcão, Que é da 007, Agora, Que eu faço parte, Da diretoria, Do mesmo, Que agora, Nós vamos fazer, Agora, Vários eventos, Lá na região, Em todo o interior, De São Paulo, É, Dos concursos, De Mises, Né, Marcão? Todas as cidades, A gente vai escolher uma Miss, E sou eu que vou escolher, Juntamente, Com o presidente, Que é o Marcão, As Mises, De cada cidade, Do interior de São Paulo, De todas as cidades, De todo o interior de São Paulo, Olha, Ele fez uma boa escolha, Né? Quando se faz uma escolha, Eu sei, Porque eu estou, Aliás, Eu comecei a fazer eventos, Com 15 anos, Eu faço eventos, Há muito, Há muito tempo, Quando se escolhe, Uma pessoa, Para trabalhar com a gente, Com eventos, É porque realmente, A pessoa é boa, Porque você sabe, Que trabalhar com eventos, Não é fácil, Precisa muita seriedade, Determinação, E amor à profissão, Não é fácil, Não é verdade? Além de tudo isso, Que você acabou de falar, Eu tenho 24 anos de profissão, Já como eu, É produtor de grandes eventos, Trouxe a Jéssica Flávia, Que é a nossa miss, Para cá, Eu que arrumei, Na realidade, Eu encontrei a Jéssica Flávia, Na cidade de Americana, Ela foi a melhor, No meu ponto de vista, E no ponto de vista do Marcão, Ela foi a melhor, A escolhida, A mais votada por nós, Né? E pela sociedade, É que hoje, Na realidade, Hoje, Não são, Pessoas aqui, Que escolhem, Hoje é tudo através, Da internet, Então a Jéssica, No nosso blog, Na nossa empresa, Ela foi a mais votada, Então foi uma coisa justa, Que não foi só, A escolha de vocês, E sim, Do mundo do Brasil, Não, não, Eu só indiquei, Junto com o Marcos, Eu indiquei a Jéssica, Eu, Eu, Eu quero que ela seja, Miss Brasil, Eu vou fazer, Com que ela seja, Miss Brasil, Agora, Por enquanto, Ela vai ser, A Miss, 007, 2017, Da nossa empresa, Então ela está junto com a gente, Todos os eventos, Que ela tiver, Condições de trazer ela aqui, Ela vai estar com a gente, E no próximo ano, 2018, Eu vou escolher, Juntamente com o Marcão, Que é o presidente, Da 007, É, A Miss, 2018, Se Deus quiser, A Jéssica vai estar com a gente aqui, Para entregar, A faixa, Para a nova Miss, 2018, Por enquanto, A Jéssica fica com a gente, Até 2018, Que maravilha, Olha, Parabéns, Aqui também é a minha primeira princesa, Luzia, Queira ou não queira, Ela também foi eleita, Também pelo, Pelo, Pelo júri, Pelo, Internet, E ela também agora, Está concorrendo, Ela sai, A, Candidata pelo Corinthians, As musas do Brasileirão, Então, Quer dizer, Também vai ter, Vamos votar bastante também nela aí, Porque, Né, É aqui, Do Brasileirão, E você sabe que eu fui convidada, Para um grupo de Santa Catarina, Para trabalhar, Num evento da Musa, São Paulo, Eles vão fazer, Quem sabe, Você põe alguém, Também nessa Musa, São Paulo, É uma atriz de, Lá de Plumenau, Que está, Que está trazendo, Esse concurso para cá, E aí ligaram para minha casa, Vou fazer uma reunião amanhã, E pediram a minha ajuda, Falou, Você tem bastante liderança, Aí vamos ver se você arruma, Umas candidatas bonitas, Para a Musa, São Paulo, Eu falei, Claro, Aí afinal, Parece que vai ser em Santa Catarina, Estamos aí, 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 Aí entra 007, Aí já entra 007, Que já tem hoje, A minha miss desse ano, Ela pode representar, Pelo menos, Alguma parte, Não participar do evento, Em si, Deles, Mas, Uma participação, Colocando ela, Como, Uma representante, Da 007, Que é o único, Título que tem no Brasil, Agora 007, Vai estar também, No estilo mulher, 2017, Mulheres acima de 30, Na passarela, O ano passado, Você não foi, Mas foi um glamour, Maravilhoso, Foi lindo, Lindo, Você não está, É, 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 Que tal negócio, A nossa vida, Darcy, É assim, Eu estou convidado agora, Para esse evento, Que vai ter dia 12, Na, Na, Na Santa Efigênia, E quer dizer, Eu falei para a pessoa, Eu vou comparecer, Mas, Se eu tiver algum compromisso externo, Alguma investigação externa, Eu sou obrigado a fazer, Então, Quer dizer, Às vezes, A gente não dá para completar, Os compromissos todos que a gente tem, Porque evento tem todo dia, Então, Quer dizer, Você vai me convidar, Se eu não puder levar ela, Porque ela vai estar longe de americana, Aí eu tenho que levar ela, Entendeu? Com a faixa, Para poder representar 007, Ou uma ou outra, Né? Porque, Eu vou ter um evento, Que nós somos diretor, Eu e ele, Eu sou diretor de investigação, De São José dos Campos, Ele é de, De Sorocaba, É, Dos Campos? De investigador, De diretor de investigação, São José dos Campos, Pela Capesp, E ele, De Sorocaba, Somos diretores, Na Capesp, Então, Quer dizer, Já no final do ano, Elas já vão estar compromissadas, Dia 4 de dezembro, Que já estamos convidados, Já, Elas vão ter que estar com a gente, Em São Paulo, Porque é a festa final de ano, Da Capesp, E essa, Eu fui ano passado, Foi ano passado, Fui, Estava maravilhosa, Você sabe que dá quase mil pessoas, Nessa festa, Muitas, Então, Elas vão estar presente, Com a faixa, Entendeu? Porque elas vão estar no palco, Porque eu vou homenagear, As pessoas que eles, Como a gente fez aqui hoje, A mesa presidencial, Entendeu? Vai ser homenageado, Com o certificado da 007, Que como eu fiz ano passado, Foi dado também, E elas vão ter que estar junto, Para poder, Mas também com a faixa, Porque o ano passado, Eu tive a minha miss lá, Porque a minha miss, A minha miss, A minha miss, A minha miss do ano passado, 2016, Ela saiu de Barueri, Mas ela também, É uma pessoa que era da Capesp, Ela foi eleita, Não sei se, Esse pessoal todo, A Capespiano aí, Voltou nela, Que ela acabou ganhando, Entendeu? E casou uma coisa com outra, A Capespiana, E ela da cidade de Barueri, Inclusive, Ela estava lá, A Montanha também, Estava junto com a gente, Tirou várias fotos com ela, Então, Quer dizer, Esse ano aqui, As duas já sabem, Que 4 de dezembro, Tem um compromisso, Foi um evento muito lindo, Eu fui, E foi muito maravilhoso, Mas olha, Gente, Vocês estão todos de parabéns, Seu trabalho, Porque eu trabalho com eventos, Como eu já disse, Há muito tempo, E o Marcos agora também, Desencadeou esse evento aqui, Dos detetives, Que eu acho isso louvável, E essas meninas também, Que estão aí, Se colocando no mercado, Através dele, Com a sua beleza, Com a sua distinção, Mulheres diferenciadas, Parabéns a todos, Parabéns pela noite maravilhosa, Que você nos proporcionou, E muito obrigada, Pelo convite maravilhoso. Darcy, Eu que agradeço, De coração, E espero estar junto com você, Mais vezes, Tá? E, E agradecer a todos, Que aqui estiveram. Gente, Olha, No programa TV Tudo, É, Entrevistas e celebridades, Encerra aqui, Mais uma noite maravilhosa, Na Câmara Municipal, De São Paulo, Com várias celebridades, Aqui, Porque eu digo sempre, Quando me perguntam, Qual celebridade, Vai no seu, Na sua festa? Você, Eu digo, Porque quem trabalha, Dignamente, Como todas essas pessoas, Trabalha, Isso, São celebridades, A pessoa que trabalha, Que alavanca trabalho, Que leva com seriedade, O seu trabalho, Então, Eu desejo a todos, Os detetives, Gente, Muito sucesso, E meu abraço, De coração, A cada um de vocês, Olha, Um beijo grande, Para todos. Até 2017.